Hoje nós vamos falar sobre poder moderador, teaser, que a graduação, o chapéu que ela usa de bacharel, de engenheiro, do raio que parta que seja, de general, o que for, de ministro do STF, o qualquer desses engrolhos só é válido até o cara abrir a boca. Chega depois que o pessoal morreu. Ah, me poupa, né? Vamos começar a ser sério. Nenhum faz seu trabalho. Tirek aqui, que venha a vinheta. O poder moderador é uma das 57 reformas que estão previstas no nosso plano de transformação do Brasil. E falar sobre esse assunto é muito importante porque eu já vi muitas declarações muito mal elaboradas sobre esse assunto. Uma das declarações que eu vi sobre o poder moderador é justamente aquela. O Brasil já é um país muito velho para ter que se utilizar do poder moderador, porque o poder moderador vem da época da monarquia. Quem fez essa afirmação sobre que o poder moderador vem da época da monarquia se mostra um total desconhecedor de como que se funcionam os poderes de um Estado democrático. Primeiro, porque nós temos vários países que se utilizam do poder moderador e não são monarquias. Mas é, meu amigo, não é fácil, não. Essa turma, essa turma que fala que o Brasil é um país velho, não tem noção do que está falando. Você não pode fazer uma correlação entre velho e sabedoria, velho e clareza. O velho é sabedoria até o momento que ele abre a boca. A partir do momento que ele abriu a boca, ou ele constrói e termina de alicerçar o que ele falou sobre velhice, ou ele destruiu tudo. Inclusive, na engenharia, na minha graduação de engenharia eu aprendi uma coisa, que o chapéu não diminui o tamanho das orelhas. Isso serve tanto para velho, para general, para papa, para todo mundo que usa chapéu. É também a mesma questão da velhice. A sabedoria vai até o momento que a pessoa abre a boca, ou ela aumenta ou diminui. Deixamos isso claro? Então podemos continuar. Velhice não é sinônimo de coisa certa. É que a pessoa já viveu um certo tempo de vida. Que pode ou não se traduzir em sabedoria e conhecimento. Dependerá da experiência que a pessoa calgou durante a vida dela até aquele momento. Ponto. Referente ao poder moderador, vamos deixar muito bem claro. Nós estamos utilizando o termo poder moderador pura e simplesmente para facilitar o entendimento das pessoas. Na realidade, nós estamos falando sobre o instrumento do veto. Veto. Que nós temos tanto em monarquias como em sistemas presidencialismo. em grandes democracias como Estados Unidos, França, Itália e outros países. Só estou dando alguns exemplos. O intuito aqui desse vídeo nem é ficar fazendo listinha para comprovar. A função resolveu o problema do Brasil. Tem sistemas de veto mais restritivos ou mais abertos dependendo do conceito daquela sociedade. E aqui no Brasil, eu vejo essa questão como uma questão muito delicada. Porque hoje, o pessoal fala Ah, mas nós temos três grandes poderes que se autoequilibram. É uma falácia. É uma falácia. A pessoa que está falando de se equilíbrio. É um bando de pilantra. É um bando de pilantra. Que ficam fazendo um joguinho de interesses. Então nós vamos mudar o sistema. Porque hoje, o STF não respeita a Constituição. O Legislativo também não respeita e faz o que bem entende. E o Executivo na mesma toada. Então nós precisamos criar um novo sistema Que nos leve para uma situação democrática mais segura E respeito a quem paga os impostos. Hoje, esses três poderes não respeitam Impótese alguma o pagador de impostos. O trabalhador. Eu sou honesta. É só ver. Marco temporal. Qual que é o outro caso? Imposto sindical. Que agora estão querendo inventar Os sindicatos Querem fazer cobrança retroativa Retroativa De cinco anos Da contribuição sindical Sendo que Sendo que A lei A lei Sobre O Imposto sindical Foi criada no governo Temer E não teve lei nenhuma nova Alterando isso O que teve É a palhaçada Sempre Do STF Querendo legislar E legisla Muito mal Por sinal Muito mal E nunca O problema no Brasil É que nenhum dos poderes Nenhum Nenhum Faz seu trabalho direito Então nós vamos criar Um novo sistema Não dá mais A questão Não é falar Ah A tua hipótese Tá errada Porque É coisa De Coisa antiga Que não vale a pena Meu A questão Não é o que Que é coisa antiga Nova O que que é A questão Que nós precisamos Debater E chegar Num novo modelo Que o modelo atual É falho É totalmente Corrompido E ineficiente É só ver Eu vou dar um exemplo Um outro exemplo Babaca A pessoa vai Em janeiro No SUS E nós estamos Em outubro E ainda Ah O retorno Para o médico Não foi marcado O que adianta Ter Saúde Pública Que O tratamento Chega Depois que a pessoa Morreu Ah Me empolpa Vamos começar A ser sério As pessoas Precisam Atender Entender Precisam Muito bem Entender Que A graduação O chapéu Que ela usa De bacharel De engenheiro Do raio Que quarta Que seja De general O que for De ministro Do STF O Qualquer Desas Engrolho Só é válido Até o cara Abrir a boca Abriu a boca E falou Asneira Não serve Para nada O título Que ele tem Qual é A proposta Qual é A mudança A questão Toda O que nós Estamos propondo É uma É totalmente Diferente Do que Veio da época Da monarquia Por que Nós iremos Dividir O poder Executivo O poder Executivo Terá Dois Chefes Um chefe De estado E um chefe De governo Hoje O poder Executivo No Brasil Ele é feito Único Exclusivamente Por uma Única pessoa Que é tanto Chefe de governo Como chefe De estado E se faz Necessária Essa segmentação Justamente Para podermos Implantar O poder Moderador Por que O presidente Ficará Com Com o chefe De estado E exercerá A política Toda a parte Política Externa Do país Irá executar O poder Moderador Será As atividades Principais Do presidente E já Essa função Do poder Moderador Já é uma Grande função É Extremamente Grande E o O poder O chefe De governo Será o primeiro Ministro Que virá Através Do Legislativo Com uma Pequena Diferença Ou melhor Uma grande Diferença Será Executado Através De uma Eleição De Voto Distrital Puro Mudaremos Totalmente O conceito E qualidade Dos políticos Que nós Teremos No legislativo Inclusive Quem quiser Ser primeiro Ministro Vai ter Que se Candidatar Deputado Então Nós Elevaremos Elevaremos A qualidade Dos deputados Que nós Temos Hoje E mais Importante Ainda A ideia É Extinguir Extinguir O Senado Por que Extinguir O Senado Você tem Um senador Que para se eleger Precisa de nove Milhões de votos E o outro Precisa de cem mil Ou de cinquenta mil E eles Têm o mesmo Peso Na hora De votar Um que Ganhou Teve nove Milhões de votos E o outro Que teve Cinquenta Cem Em cento e vinte mil Votos Como Você pode Dar o mesmo Peso De um voto Com essas Características E além Do que O senado No brasil É totalmente Furado Então Nós Transformamos As duas Casas Em uma Só Nós vamos Elevar O nível Do nosso Legislativo Porque Cada Deputado Será Eleito Por distritos De mesmo Tamanho Por mesmo Tamanho Então Nós teremos Igualdade Nas Nos votos Na qualidade Do voto Mudaremos Todo O conceito E aí O poder Moderador Que será Exercido Pelo Presidente Da república É um Poder Moderador Diferente Ele Não Irá Alterar Leis Ele Puro E Simplesmente Irá Vetar As Leis Que Foram Feitas Tentando Corromper A nossa Constituição Federal E o Nosso Estado De Direito Como Nós Já Sabemos Não Preciso Ficar Contando Para Vocês A História Lá Da Inteira De STF Deputados Senadores A Corja Toda Que Nós Temos Nesse País Então Nós Vamos Mudar Alterar Arriscar Se Nós Não Fizermos Não Arriscarmos Fazemos Mudanças Profundas Nós Continuaremos Como Eu Falei Em Outro Víde Meu Em Outro Dia Sobre A Roda Vão Ficar Rodando 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 E Não Vão Chegar A Lugar Nenhum E Vão Continuar Na Palhaçada Todo Dia Então Nós Precisamos Fazer Mudanças Profundas E Precisas E Estratégicas Que Inclusive Me Foi Confeita Uma Pergunta Sobre Estratégia Falar Assim Para Mim Ah Mas Quais Mudanças Que Vão Vir Primeiro Todas Juntas Porque Nós Temos Uma Córdia De Assaltantes No Estado Brasileiro De Malfeitores Que Se Você Não Fizer Um Processo Que Coiba Eles Tentarem Alterar Eles Vão Dar Uma Pantam Pedida Para Reverter Tudo Que Nós Fizemos O Que As Pessoas Ainda Não Perceberam É Que Nós Estamos Nós Estamos Você Eu Todos Aqui No Brasil Nós Estamos Numa Grande Guerra Grande Guerra Se Nós Não Formos Estrategistas E Pensarmos O Que Essa Turma Pode Fazer De Pilantragem Nós Vamos Levar Um Contra Ataque E Não Podemos Passar Por Isso Então Temos Que Estar Acordados E Conversar Com Pessoas Inteligentes E Nos Instruirmos Para Também Nos Tornarmos Pessoas Com Conhecimentos E Podermos Dar A Nossa Opinião Com Consciência Porque O Que Tem De Gente Falando Besteira Não Tem Tamanho É Um Absurdo Grande abraço Do cantante Tyrek Aqui No Meu lado Esquerdo Superior A Playlist As 57 Reformas Para Mudança Do Brasil No Meu Canto Esquerdo Inferior Um Vídeo Recomendado Pelo Youtube E Acima Do Lado Esquerdo Inscreva-se No Canal Preciso Do Seu Apoio